que vão decidir o futuro dele, Abel Braga. Mas logo logo ele percebe que o América não é uma ameaça ao seu emprego. Diego acerta um senhor chute, 1 a 0. Mas é bom não vacilar lá atrás. Fabiano Heller se atrapalha, Emerson arrisca, e Marcão, meio sem jeito, manda para escanteio a possibilidade de mais um vexame tricolor. Fabiano Heller até se redime com essa bola na trave. Felipe joga bem como atacante, cria boas chances, tenta chutando e ajudando os companheiros dos pés dele para o chute de Juca. O terceiro gol tricolor só acontece pela insistência de Fabiano Heller. A bola parece perdida, ele acredita, domina, corre, 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 até presentear seu companheiro de zaga. Antônio Carlos faz e vai ganhar um beijinho do chefe. Nesse lance, o árbitro Marcelo V marca a pênalti de Jorge Luiz em puta. Felipe pede para cobrar e faz seu primeiro gol com a camisa tricolor. 4 a 0 no jogo, empate nas expulsões. Leandro ganha o cartão vermelho depois desse carrinho em Cícero. Abel achou injusto. A expulsão do Leandro é simplesmente ridícula. 14 minutos depois, André também é expulso, depois de agarrar Felipe. Goleada, técnico com emprego assegurado. Felipe fazendo... Goleada, técnico com emprego assegurado. Obrigado.